Gente, olha só, na tarde desta terça-feira, o Partido Social Democrático de Paranaguá oficializou a pré-candidatura de André Pioli à Prefeitura de Paranaguá. Com os apoios do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, e do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, André Pioli teve o nome lançado à Prefeitura da cidade mais populosa do litoral. O evento lotou as dependências do salão de um hotel da cidade e dá início à corrida eleitoral para o Palácio São José, sede do Executivo Municipal. Fico muito honrado com o apoio do prefeito Marcelo Roque, do Sandro Alex, nosso secretário de Infraestrutura, do governador do Estado, do PSD. Paranaguá pode prosperar muito, pode desenvolver ainda mais. O prefeito Marcelo Roque vem colocando um trabalho imenso à frente da Prefeitura e a continuidade desse crescimento da cidade é muito importante. Então, toda aquela parceria, a união que existiu entre o Porto e a cidade, elas vão continuar. Foi um pontapé inicial hoje aqui. Quero agradecer também a grandeza dos nossos pré-candidatos que desistiram da sua pré-candidatura em prol dessa união. Então, é um dia importante que nós estamos levando o nome do pré-candidato André Pioli pelo PSD e outros partidos que vão se juntar com a nossa caravana depois que o André passar pela convenção. A pré-candidatura precisa passar pela convenção do partido para oficializar o nome de André Pioli nas eleições 2024. Pioli é diretor empresarial da empresa pública Portos do Paraná e irá concorrer pela terceira vez ao posto de prefeito de Paranaguá. Anteriormente participou das eleições nos anos 2012 e 2016. Eu tenho certeza que Paranaguá, construindo com amor, com dignidade, com respeito, a gente vai fazer a nossa cidade prosperar muito e gerar muito emprego e renda para a nossa população. Nós estamos aqui hoje materializando uma união que já acontece entre os dois, à frente do Executivo Municipal e Estadual, e que gerou inúmeras riquezas para a cidade. Obras, investimentos, desenvolvimento que aconteceu através da equipe, do prefeito, dos nossos vereadores. O time que está aqui tem trabalho demonstrado pela cidade. Muito bem, boa sorte ao pré-candidato.